Arnaldo, mas ficou só por isso mesmo a questão da apreensão das faixas? Não, nós tentamos que eles nos dessem comprovantes da busca e apreensão. Os fiscais da prefeitura se recusaram a nos dar esse comprovante, entraram no carro. Eu fui, segurei a porta do carro para que não saíssem e chamei a polícia. A polícia fez para nós o BO comprovando essa apreensão abusiva das faixas. E agora é o seguinte, eu queria aproveitar a oportunidade para convidar a população para a queima do Judas amanhã a partir das 13 horas ao lado do buraco da Avenida Paraná. Nós vamos queimar o Judas amanhã a partir das 13 horas e gostaríamos muito que a população, principalmente os moradores da região, comparecessem. Vamos estar apanhando a assinatura do Arbaixo Assinado e depois vamos queimar o Judas.